Um caminhão tombou e depois pegou o fogo na LMG 758, próxima à Sucena. Olha aí! O acidente foi no fim da tarde dessa terça-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas tiveram ferimentos leves. Um dos feridos era o condutor do caminhão, que teve algumas escoriações e foi levado para uma unidade hospitalar de Coronel Fabriciano. Já a outra vítima era o motociclista que seguia na rodovia no momento do acidente e que precisou jogar o veículo para fora da pista para não ser atingido. Ele teve um corte no queixo e foi encaminhado para um hospital de Virginópolis. As chamas atingiram grandes proporções e o combate ao incêndio contou com o apoio de um caminhão-pipa da Prefeitura. Após combater o fogo, os bombeiros ainda jogaram serragem na pista devido à grande quantidade de óleo que pode, inclusive, provocar outros acidentes. Por isso que joga essa serragem aí. Olha só que acidente estranho! Estranho, né? E perigoso, né? Muito perigoso, por sinal. Olha! Sabe o que esse trem amarelado aí já era na carreira? Que trem esquisito! Deve ser o produto que joga, né? Olha como que queimou, danificou o equipamento todo, né? A carreira toda, praticamente. Perigo, viu, gente? Bem numa curva, olha! Nossa, Deus! Tchau! 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 Tchau!